Para que o Neto antes do Neto tira o Cris. Ai meu Deus do céu. Aí o Neymar com categoria. Cruzamento para a área. Olha o que fez o Thiago Neves. Vai indo que eu vou depois. Olha o que fez. 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 Espetacular agora do Michael Douglas. O que fez. O que fez. Olha o que fez. Olha o que fez. O que fez. Olha o que fez. O que fez. O que fez. O que fez.